A família dela aqui, por isso que ela tá doida desse jeito. Vou ver se ela entra na gaiola minha aqui, canta neném, canta, a doninha dela, ó. E tá. E aí Solta hein, do lado de fora da gaiola. Ó, portinha aberta aqui ó, tá caçando um fêmeo dela. Ó, ó. Ó, tá indo doido, tremei a nasa lá ó, pra fêmea. Ó, tremei a nasa. Vou colocar a gaiola dela aqui no alto aqui, pra ver se ela entra. Tá caçando um ninho ó, que vai rodar um ninho ó. Vai achar um ninho ali ó. Tô querendo entrar dentro do ninho ó. Ó da fêmea. Vai achar a entrada ali. Pô, calma. Tá caçando a entrada lá ó. Achou. Ê neném, tá dentro do ninho já né. Vai fechar aqui pra ela descansar. Aê. Dá só mais um cartinho pra despedir aqui. Listo. Tô.